Nas redes sociais, população reclama da falta de limpeza urbana em alguns bairros de Patos de Minas. E este é um problema antigo de Patos de Minas e a nossa equipe de reportagem recebeu diversas reclamações vindas de vários bairros do nosso município. A principal queixa é a falta de informação. Muitas pessoas estão se perguntando por que não tem esse serviço aqui no meu bairro e muita gente não consegue entender quais são os reais motivos de por que não há varrição e muitas das vezes até a coleta de lixo não é feita de uma maneira eficiente. Por exemplo, neste final de semana nós tivemos feriado prolongado e alguns bairros vão ficar mais uma vez sem coleta porque essa coleta não é feita nos dias de feriados. Tudo bem, é uma questão contratual, foi pactuado assim, mas muitos moradores afirmam que não podem ficar sem essa coleta de lixo. Por exemplo, com relação à varrição, ou seja, aqueles trabalhadores que antes nós víamos pelas ruas dos bairros de Patos de Minas, não se sabe ao certo o que aconteceu. O que nós sabemos é que no governo passado, o José Ostaque havia criado um programa para que as pessoas pudessem, do próprio bairro, trabalhar na limpeza das ruas e com isso o contrato de limpeza urbana acabou sendo reduzido, ficando um contrato menor. A partir de agora, a informação que há no momento é que a Prefeitura de Patos de Minas fará uma nova licitação, vai contratar uma nova empresa para o serviço de varrição, poda e capina do município e também para a coleta seletiva de lixo. E a expectativa, segundo nós apuramos, é de que este serviço de limpeza das ruas seja novamente incluído e possa também atender os bairros. Por exemplo, aqui no centro de Patos de Minas não é esse problema, até porque as principais ruas da cidade, as ruas centrais do nosso município, que são consideradas, digamos assim, os cartões postais da nossa cidade, essas sim recebem a varrição, recebem a coleta de lixo também, inclusive nos dias de feriado. Mas a reclamação é geral. Nas redes sociais, muita gente questionando onde é que está o serviço de limpeza pública, com bairros emporcalhados. Final de semana, a situação fica ainda pior e muita gente tem relatado a seguinte frase para a nossa equipe. Onde estão os varredores de rua de Patos de Minas? Eles praticamente não existem mais, que são os garis que também valem para aqueles que trabalham na coleta seletiva do lixo. Ou seja, há reclamação, mas pelo que tudo indica, há também uma solução a caminho. Reportagem de Flávio Souza.